Tudo bem? Oi, tudo bem. Nossa, Ludovico, como você tá bonito. Ô, Doroteia, o que você está querendo do Ludovico? Mas eu não quero nada. Ah, não. Eu só tô elogiando. Sei. Ludovico, sabe o que eu tava pensando? O que, Doroteia? E se a gente fizesse assim um sambinha, eu com o pandeiro e você com o tamboriminho? Ah, é claro, boa ideia. Isso, hein? Então, vamos. Eu volto já. Ei, pessoal, espere. Eu também quero ouvir o sambinha. Ai, parece que a minha tática não deu certo. Da próxima vez eu vou tentar com... Ah, isso, hein? Brigadeiro. Será que o Ludovico gosta de brigadeiro? Vamos ver. Ei, pessoal, esperem por mim. Ei, 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 ei. Tchau, 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 tchau Obrigado.